Isso aí emocionou bastante, fica tranquilo que isso aí vai dar uma vida muito grande no nosso samba. Essa ideia do Laíla é sensacional, valeu bastante. Laíla, parabéns, parabéns, parabéns por todos os meus colegas. Esse grupo todo, desde a formação, todo mundo aqui fez um pedacinho na escola, todo mundo tem o seu título na escola, fez a sua comunidade. E a comunidade merece respeito, e vamos respeitar essa comunidade, um beijo para a nossa pessoa, e agora o nosso querido ali vai anunciar alguma coisa para ela. Aí, os convidados da Beija-Flor, um abraço fraternal e um beijo no coração. Ao pessoal que vem de Minas Gerais, de Belo Horizonte, vamos saudá-los com muito carinho. Ao secretário de Turismo, Mário Henrique Caixa, ao deputado...